Oh, can't speak him, keep on waking, is that the woman next to me? Neguinho favelado, elegante largado, no toque da nave desabilitado De meia tá dando trabalho, e as cavalas sem caps Empina um rabo, de golfão rebaixado E no teto solar é fumado pro alto Bico fala que vem afogado, pego um todo relógio Botado da loira do lado, o canque exalado E o Nike de mil malandreado De tome ou lacoste, cortando São Paulo Esquece em brasa nos bares lotados De tome ou lacoste, cortando São Paulo Esquece em brasa Chama que tá teno Tá legalizado Nós e nós e nós e elas Três de avirado Chama que tá teno Tá legalizado Nós vai rock e varas Chama que tá teno Tá legalizado Maloqueiro Maloqueiro E as partes Três de avirado Chama que tá teno Tá legalizado Nós vai rock e varas Maloqueiro Maloqueiro Neguinho favelado Elegante largado No toque da nave desabilitado De meia tá dando trabalho E as cavalas sem caps Impro no rabo De golfão rebaixado E no teto solar é fumado Pro alto Bico fala que me era afogado Pego um todo relógio Portado da loira do lado, o canque exalado E o naique de mil malandreado De tome ou lacoste Cortando o São Paulo Esquece em brasa Nos velhos voltados De tome ou lacoste Cortando o São Paulo Esquece em brasa Chama que tá teno Tá legalizado Nós e nós e nós e elas Três de avirado Chama que tá teno Tá legalizado Nós e nós e nós e nós Chama que tá teno Tá legalizado Maloqueiro E as partes Três de avirado Chama que tá teno Tá legalizado Nós e nós e nós e nós Chama que tá teno attorneys Chama que tá teno Imagina Chama que tá tenon E em Chama que tá teno Três de avirado Chama que tá teno